Estações do ano. Edição, produção, professora Ilda Miranda. A natureza passa por quatro mudanças durante o ano. Cada uma tem suas características próprias. São elas verão, outono, inverno e primavera. No Brasil, começamos o ano com o verão, que vai até o dia 20 de março. É tempo de férias, sol, calor, praia ou piscina, muita diversão. Muitas coisas boas para fazer nesta estação. A partir do dia 20 de março, os dias ficam mais curtos. O clima fica ameno. Não é quente nem frio. Ai, que sono! Chegou o outono. As folhas das árvores e os frutos começam a cair no chão. Os jardins e parques ficam como o mar coberto de folhas de todos os tamanhos e cores. O outono é do dia 20 de março até o dia 21 de junho. A partir do dia 21 de junho, chega a estação mais fria do ano. Os dias são mais curtos e por isso escurece bem mais cedo. Faz um friozinho gostoso. Um agasalho vou usar. Não nado, não brinco, com o celular só quero ficar. É o inverno que acabou de chegar. O inverno é do dia 21 de junho a 22 de setembro. Os dias começam a ficar mais longos e quentes. Tudo fica bonito. Folhas e flores. É a primavera. Pássaros, borboletas e flores de todas as cores. É a primavera. A estação mais linda do ano. Que vai do dia 22 de setembro até o dia 22 de dezembro. Apenas três meses dura cada estação. E todas elas trazem alegria no coração. Um abraço da Tcha Hilda.